Eu vou falar pra vocês, mas nós vamos ter que conversar em algumas condições antes, tá bom? Só que eu gostei pra vocês verem aqui, um cachorro da polícia. Vocês vão gostar de ver o cachorro da polícia? Sim! Então vamos afinar uma coisinha bem pequenininha antes pra gente chegar lá, tá bom? Tá! Não pode apertar o cachorro, tá? Senão ele morde! Senão ele fica com dor, meu anjo. Morder vocês ele não vai, mas ele fica com dor. Vocês sabiam que o cachorrinho também tem dor? Não pode bater, não pode puxar o pelo, não pode puxar a orelha, não pode puxar o labinho, porque eles também tem dor. Tem que dar carinho. Isso mesmo, olha só, tem que dar bastante carinho pra ele, tá bom? Também tem que dar comida e osso. É, comida e osso não pode dar muito pra ele. Mas eu tenho certeza que carinho vocês podem dar bastante, tá? E cheguem lá um por um. Não pode todo mundo em cima do cachorrinho, senão ele fica com medo também, tá bom? O meu cabelo come, ele come um fubi. Você vê que lá em casa tem três cachorros assim? É, mas não. Hoje vocês vão conhecer o cachorro da polícia. O cachorro que pega bandido, sabia? Ele pega bandido esse cachorro que tá aí. É um cachorro da polícia. Então faça um carinho nele, tá bom? Podem brincar com ele. Só não pode deixar ele sentir dor, combinado? Então tá bom. Se quiser, pode brincar com ele. Pessoal, casca da banana no lixo, hein? Tenente, só uma pergunta. Mas só por porquê, né? Não, hoje não, é isso mesmo. Ana, vai para o seu lugar. E professora? É. Pessoal, eu não, não, não. Alguma, eu não, não. Não, não, não. ого Obrigado por assistir.